A gente fala ali de Pirinha, que é um filme que foi lançado sábado passado ali, uma de Anflava, logo no início, e o tema é abuso de menores também. Natasha Craveiro, que é realizadora desse filme, saiu acompanhada de Emília, ela que é a produtora. Pessoal, me perguntaram sobre esse projeto bonito ali, que já uma de Anjama já começa a ter toca-guentes. Bom dia. Bom dia. E o moque foi sábado, e nós contamos aquele antes, eu não vei. Bom, ainda nunca está preparado para a conversa de conseguir passar sábado, mas... Ainda em choque, ainda em choque. É assim, um bocadinho, para o moque de... Não sabia, mas tinha público, naturalmente, né? Mas hoje a Assembleia Nacional, repleto de alguém, para o barulho de Pirinha, foi algo que nunca esperava. Sim. É completamente cheio, e interesse de pessoas naquele tema, de... E até ter essas vontades de... de ser agentes, para... para levar aquele que não está chamando a missão de Pirinha em diante. Boa. Agora, assim, ó, no papel de Pirinha, mais direito, linda, começando a perguntar logo, o moque surgiu a ideia desse projeto. Já está a fazer o sempre que ele pergunta ali, o moque surgiu a ideia de fazer Pirinha. E ainda responde a mesma pergunta, que tem que ter grandes coisas para... para ter inspiração e para sentir necessidade de um filme sobre aquele tema ali. Sim. Basta não entrar nas redes sociais, não... não olhe a denúncias, não olhe a casos que também não aconteçam e que não sabem, nem é apenas a ponta de iceberg. Emílio, você viu... como uma massa ali, como uma produtora. Como é que foi? Todo esse processo até o produto final e até chegar na Assembleia, ficar boca aberta com o público. Exatamente. Então, talvez, então, começa por fim. Sim, Natasha, falar... Claro, não queres onde há pessoas, não queres onde há Assembleia cheia. Até não estava a brincar um bocadinho, mas sábado, quando estava na preparação, não recebo a informação que é o link para adquirir bilhetes, entrada de graça, mas ou com o convite ou com o bilhete que a gente podia adquirir online. Porque não recebo a informação de várias pessoas que esta funciona, não vai investigar porque esta funciona, não recebo a informação que esta esgotada. e nesse momento era por volta de duas horas de tarde no espiano, na companheira. Então, eu acho que isso foi uma uma cerveja na bolo de todo o processo. Foi um processo, uma palavra que me estava... Se não tinha que resumir uma palavra, era orgânico. Todas as pessoas que embarcaram na pirinha, no processo de preparação, de produção, de pós-produção, acham que foi tão lindo e tão orgânico porque cada pessoa até sentiu a omissão de pirinha. Já me falava, repite, que pirinha é um filme que foi feito com poucos recursos financeiros, mas tinha um momento que não sabia que está pronto para não começar a gravar. Mesmo com aquele pouco que não tinha, não sabia que a hora de pirinha começa a sair. Então, poucos recursos financeiros, mas grandes recursos humanos, talentos. É um filme que é feito 100% em Capo Verde. Minha placa, Mamta Panha Boleia, que me viveu na Capo Verde já há 12 anos. Mas eu sou também percriou o Dredo. meu coração está crioulo. Então, 100% de Capo Verde desde pré-produção, desde pós-produção, coloração, são tudo feito ali. Aproveita para falar que tudo são que nos subiu na filme de Olívia Oliveira. Coloração e pós-produção, edição, montagem de Ginaldo Cruz e onde está a parte não atinge nível mesmo nacional, internacional. Eu vi feito, por quê? Porque acho que cada um dedica não só o profissionalismo, tempo, dedicação, mas coração. e por isso foi um processo espectacular, lindo, dura um ano e pouco, porque não grava na abril, ano passado, ali na Ilha de Santiago e a estreia era 11 de maio, um sábado passado. que nos está falando Natasha que é uma coisa que entoia sempre, em outras estrelas é sempre o que está falando ou alguém está falando e diz um tomão que não se faz e por isso às vezes não está falando que é dinheiro, mas boa vontade e mais importante para você. Emília sempre está falando que é uma questão de dinheiro, uma questão de alguém e está cá para provar isso, mas é que é alguém que botei à volta. Qualquer essa dedicação, qualquer esse sentido do remissão, é isso mesmo, é alguém. Muito bom. Já não dava aviso, mas tem um um clipe, um teaser, um teaser de um filme. Eu vou convidar vocês, vocês podem ver hoje, mas eu vou convidar vocês no turno a Cecília de novo e quem será na casa para ir para ler. de um filme. Muito bom, eu rompei o cabelo próprio. Então é mesmo, não só a imagem, mas tudo a combinação dessa... Não fica triste com o gel. Não te bateu na oportunidade. Desculpa para a morte e depois também o gel. Eu não sei se eu perguntar. Pirinha para a morte. Já perguntado. Pirinha também, não é? Tudo mesmo estou perguntando também. E não te explica, mas quando um pensa em dar o nome ao filme, um crispe tem um nome que não tem absolutamente nada a ver com aquele mundo que criança é empurrada para ele com aquela questão de abuso. Um crispe tem a ver com tudo aquela beleza, aquela inocência, aquela pureza de infância. E coisa que pirinha? Quando eu era criança, meio de São Vicente, na São Vicente não tinha aqueles raboçadinhos que tinham uma pirinha. Eles eram uns raboçadinhos coloridos. E para mim era um momento especial. que eu estava em casa e eu estava em casa, eu estava em casa e 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 eu estava em casa. E a criança estava satisfeita com coisas simples. E para mim era um momento alto de minha vida. Tenho essa pirinha para comer. E é exatamente isso. Eu queria para o filme, infelizmente, ter um tema em cozinha pesado. Eu queria para ter um nome que termineu a infância. que deve ser leve, puro. Que ele ainda tinha bonita, às vezes. A explicação de nome, às vezes, fica ainda mais sábio. O que eu entendo no fundo. Sem dar muito spoiler, não pode só falar que quem fica atento, pedem a te aparecer no filme. Tem momentos que te aparecer. Ok, ok. Ele é que exatamente sim, quando eu era criança, mas nunca consegui reproduzir exatamente igual, mas é toda uma ideia de cozer. E o que foi processo criativo? Desde a idealização, mas também tudo que ele tem que chegar ao produto final? Bom, aquele processo lá começa há cinco anos atrás. Que um começo até escreve. E tinha vários fatores que, bom, escreve e reescreve um multibés e passa tanto tempo debruçado a riba dele. E pronto, quando, enfim, a sintima podia avançar, e isso foi em 2022 que me ficou Emília no Cruza. A gente lembra um papel de filme. E assim, de forma bem orgânica, surge aquela de produzir pirinha. E cerca de cinco meses depois, já não estava dentro de produção da Filma na Rui Vaz, na São Domingos, na Monte Tchota, para o Móquiz da Quê. Foi cenário de pirinha. E da parte técnica, como é que foi? Tudo. A sua produtora até pôr uma marcha para ser na massa, a hora que assuntei a parte técnica. Bom, não sabia quem não crê usa recursos de Cabo Verde. Então, também, conforme a disponibilidade de pessoas, também não sabia quem não crê que a gente fica na Câmara é Nenas Almeida. Sim, na São Oliva Oliveira. E depois, quando já não tinha tudo gravado, não começa a pensar no editor, mais uma vez, pensando e sabendo que nunca é alguém de Cabo Verde ali dentro. e assim, por acaso, mais uma vez, organicamente, porque não estava gravado outro filme na São Vicente, da ideia de Reginaldo Cruz, mas quem já não tinha trabalhado em outro projeto, não falava mais ele, não sentia Regi. Então, mais uma vez, organicamente, entra Regi para editar e também para fazer coloração. Boa. Nenas entrou como diretor de fotografia outra vez? Sim, Nenas é diretor de fotografia. Não se trabalha com uma equipa forte, mas Nenas tem respeito. Nenas é muito bom. Nenas já viram referência nacional e com interesses internacionais também, né? Porque ainda há tempos, Yuri esteve num festival fora de Cabo Verde, com alguém hoje homem novo, e aborda Yuri, mas é que trabalha com Nenas. Sim. E aquela linha lista está atenta, está fazendo de tudo para Nenas. Vai, filma esse filme. Boa. Muito bom. É como nosso objetivo também para lançar pirinha a todo mundo. Sim. Já não tem confirmação que vai ser mostrado no Festival de Suíça e no Brasil, mas aquele é só começo. Então, acredito que pode ter mais pessoas que vão abordar nós para Nenas, para Oliver, para Regi. Então, esperamos que sim. É também nossa missão para levar pirinha para o mundo inteiro. Cabo Verde, como prioridade sim, mas também para o mundo inteiro. E uma coisa que me denota sempre, meus filhos estão conseguindo chegar nos bons palcos de cinema. Sempre interessado acompanhar isso. Venham-se a preparar para querer? É. É que ele é, pronto, é que é o objetivo principal, mas também é fazer parte. É tão importante que isso aconteça para nós. É a possibilidade da visibilidade dos nossos técnicos, nos cenários, na música. e tem várias vantagens que assim seja. A pirinha, por acaso, esteve, foi selecionada para uma residência quando ainda era apenas um projeto. Foi selecionada para uma residência de escrita. Foi também, recebi fundos para desenvolvimento de um fundo internacional que chama DOCA. Portanto, a pirinha já tem um bocadinho que ele... Além de que foi também apresentado um fazipite de pirinha na Dental Atkan, que foi no Festival de Cana ano passado, em 2023. Meninos, o nosso tempo é um bocadinho limitado, mas já dá para hoje direito como é que foi, e todo esse processo de sucesso. Obrigada. Obrigada, obrigada. E eu só consegui, ainda com as vontades da Monstra Coal Verde, mas também você usa disso também para ter temas importantes como aquele. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, obrigada. 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 Obrigada.